Oi, meus amores, como prometido, eu vou compartilhar com vocês o passo a passo aqui da decoração, né, da ideia, da lembrancinha das convidadas. Eu cheguei a comentar com vocês, mostrei a bolsinha e aí vem ver, já curto, comento, compartilho e vamos. Gente, a ideia era, foi impresso, né, essa frase que era bem-vindo à minha festa na piscina. E aí, nós iríamos fazer o estêncil, só que tentamos e não deu certo na hora de recortar, a gente até comprou uma pastinha. E aí, nós fomos na rua, compramos a tinta, os pincéis que eu mostrei pra vocês também, tudo de tecido, né, já própria. Aí eu escolhi na cor branca, preta, porque ia ser assim, tá vendo? E aí eu comprei um tomzinho parecido com esse, que seria essa frase aqui. Compramos também a caneta pra poder dar o acabamento e pincel. Só que aí, como não deu certo, no vlog que vocês viram aí, nós fomos à caça de um estêncil, que até faltou luz. Aí nós fomos comprar o estêncil, faltou luz e tudo mais. E aí nós escolhemos esses dois estêncils lá na correria. Talvez a gente não fosse nem trazer os dois, ou escolheria outro, mas como a gente não tinha tempo, a gente escolheu os dois que estavam na nossa mão. Esse aqui, ó, são várias formas da palavra amor. E esse estêncil aqui tem várias imagens que dá pra gente aproveitar. Então tem lua, tem estrela, tem o sol aqui, tem as fases da lua, enfim. A gente já pensou em fazer várias estampas. Por exemplo, a gente pode fazer uma bolsa, somente escolher uma estampa do estêncil e fazer. A gente quer fazer uma só com esse aqui. Aí o que o Fábio já fez? Ele já pegou um papelão, que inclusive eu vou até aproveitar os outros papelões dessa caixa pra fazer aquele painel que eu disse pra vocês. Ele colocou aqui e agora ele vai começar. Você vai começar por qual? Ó, ele vai começar por esse aqui. E o estêncil nada mais é do que ele vai posicionar e passar a tinta. Então, esperamos que dê certo, não sabemos, vocês vão ver aí junto com a gente. Realizações pra vocês. Então vamos lá. O primeiro método que a gente fez na primeira bolsa. Tô torcendo pra que um convidado não vá e que sobre, porque ficou uma bolsa teste. E o Fábio que fez. Só que a gente realmente não sabia usar, a gente nem sabia usar o estêncil, na verdade. Continuamos não sabendo, mas a gente é curioso, a gente dá um jeito pra tudo nessa vida. Por isso que eu falo pra vocês, não desanimem com nada. Somos capazes de fazer tudo. Mas aí, o que aconteceu? O Fábio testou com um pincel que foi a... Ai, e é a técnica que eu tava fazendo. Essa, né? A gente ia comprar duas canetas. Nós compramos duas, dois potes de tinta e uma caneta só. E se essa caneta for que nem minhas canetas de quadro, fica com que ela acaba. Vai, Limo. A gente vai ter que fazer assim, a minimalista daquele recado que foi bem bonito. Dá aqui um acabamento nessa lua. Acabar da memória que aí cortou. Mas vamos lá. Aí o Fábio foi, tentou com um pincel, pegou o estêncil. Aí olha como é que saiu, gente. Por isso que eu tô falando que precisa uma pessoa faltar no meu aniversário. Pra poder... Essa daqui sobrar. Aí ele falou, vou tentar usar o estêncil com a caneta. E aí saiu assim. Olha, gente, como ficou lindo. Olha essa daqui. Olha essa. Eu pensei que eu andava pra vender arte na praia. Claro que dá. Aí, mas nos desenhos dá pra fazer com o estêncil e o pincel. Só que com o... Com a caneta fica mais preciso o desenho. Mas, por exemplo, acho que você consegue consertar aqui, ó. Só a lua. Esse aqui saiu certinho e eu fiz com o pincel, como vocês viram. E essa aqui também foi a minha primeira. E se a gente soubesse, amor, o que a gente ia ter feito? E aí, mas... E aí, mas... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Coloquei mais minimalista Esse aqui, ele tá dando um tratinho ali na lua Pra dar uma melhorada Fui o meu ajudante O profissional aqui sou eu Finalizamos a primeira leva Como eu disse, nós tínhamos 15 bolsas No início, uma perdida Tender resgatar ficou pior ainda E infelizmente, né, não vai servir pra nada Claro, vou lavar depois e vou botar um calcinho Vai ter uma utilidade Então nós ficamos com 14 bolsas E hoje finalizamos com 8 Vou mostrar pra vocês Que amor? Gente, com amor Artesanal E o Fábio falou que a gente vai começar a vender A gente vai pra praia vender a nossa arte E se vocês quiserem, a gente vai comprar mais Tudo bem, gente? Tô com a minha esposa aqui, ó Acabou de estar se formando na faculdade Tô apresentando esse produto aqui pra vocês Eu não sei como você ajudar a gente aqui Pequena quantia de 50 reais Porra! Aí tá super faturando, né, meu filho? A faculdade não é barata Por gringo que você vai vender Obrigada, vida Vamos lá, gente, ó A gente fez algumas minimalistas Outras não E aí o Fábio tá segurando pra gente mostrar a leva de hoje Ó Não, pode ser daquele jeito, tá bom bem Tá Ó Essa aqui a gente tá pasturada E aí eu tô em dúvida de qual que eu vou ficar, né? Claro A gente fez várias formas Porque fica assim É muito a critério, né? Depende do estêncil que você vai escolher Essa aqui o Fábio criou Ele pegou uma 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 parte do estêncil E uniu a outra na cabeça dele Deu tudo certo Que é muito parecida com a minha tatuagem Que ele falou Aí essa daqui foi a que eu fiz Que eu pusei bastante sal Que eu gosto, né? De uma gracinha Essa foi a que o Fábio fez Que a gente ficou muito apaixonada A gente tá pensando em fazer Gente, não, né? Ele Vai fazer mais uma Pra dar pra as nossas mães Que aí É amor, né, amor? E aí já tem uma pronta Ele vai fazer outra Porque isso aqui Ele disse que é mais chato de fazer Então ele que vai fazer Né? E pra fechar Essa daqui, ó Que é uma luazinha A gente escolheu uma estrelinha com lua E finalizamos As levas de hoje Da lembrancinha E o que você achou, amor? Da lembrancinha Você iria gostar? Olha aí, gente Que bonito Meu garoto propaganda Isso, gente A caneta só tem um ponto Negativo assim Ao meu ver Ela demora mais, né? Pra poder fazer Mas Gente O acabamento É sensacional E Seca Bem mais rápido Do que a tinta A gente praticamente Termina de fazer Já Tá Dando pra usar E eu vou finalizando O vídeo por aqui Afinal já é quase 10 horas da noite Amanhã eu tenho que trabalhar Porque hoje ainda é quinta-feira A minha vida não é um morango E Pra quem acompanhou O vlog Que eu liberei ontem É Na hora que nós estávamos Comprando o estêncil Faltou luz E a gente estava comentando Sobre isso Vocês não sabem O que aconteceu, gente Foi um apagão geral Em vários bairros Do Rio de Janeiro Do estado todo Inclusive A minha mãe Estava sem energia O nosso vizinho do lado O vizinho de cima E o vizinho da frente Mas Toda vez Gente Vocês acompanham aqui A gente fica sem luz Toda vez Mas hoje Papai do céu Falou assim Não É o aniversário da Paloma Não vamos deixar ela no calor Sem luz Gente Hoje bateu 38 graus E amanhã vai bater 39 Nós estamos com o ar-condicionado ligado O ventilador Desde que a gente chegou E está batendo aqui dentro de casa Nesse exato momento 27 graus Ponto 7 Porque O Fábio comprou esse negocinho aqui E eu adoro Por quê? Além de marcar a hora Marca a umidade Do ar E A temperatura Então eu fico vidrada Eu fico assim já Para saber quantos graus E aí Para vocês terem uma ideia São 10 horas da noite praticamente 27 graus Dentro de casa Com ar-condicionado E ventilador Hoje ficou muito quente E amanhã vai ser 3 graus Mais quente E as pessoas Tudo sem luz Porque pegou fogo Lá no E um dos pontos De Distribuição elétrica Aqui do Rio de Janeiro E aí eu estou dando esse feedback Porque vocês acompanharam No outro vlog Então como eu estou dando Continuidade Também tenho que esclarecer Outra coisa Por esse fator Principal Nós iríamos fazer Os docinhos Hoje Que eu falei para vocês Que minha mãe veio para cá Minha mãe chegou a vir para cá Mas Na casa da minha avó Estava sem luz E aí minha mãe Levou A minha avó Para dormir lá Na casa dela Porque aqui estava Sem energia Sem luz Como é que ela ia fazer as coisas O mercado também estava fechado Porque estava tudo Aqui embaixo Na rua principal Esses mercados Que eu gravo para vocês Tudo sem luz Aí minha mãe chegou em casa Quando minha mãe chegou em casa Ela estava sem luz também Só que quando ela saiu de lá Ela estava com luz Ela levou minha avó Estava sem luz Mas a luz Já normalizou Em todos os lugares E fiquem ligadas Acompanhando tudo Porque amanhã Eu vou continuar Fazendo as lembrancinhas E vou gravando para vocês Amanhã tem docinho Tá chegando Então já curte Comenta Compartilha Um beijo E até os próximos vídeos Tchau